24% das entidades cabo-verdianas não têm prestado contas ao Tribunal de Contas. Com a modernização do sistema, já não se utiliza o formato papel para o efeito. E para dissipar as dúvidas sobre a submissão eletrónica das contas de gerência, o Tribunal de Contas realizou hoje na praia mais uma sessão de esclarecimentos, já que se aproxima o prazo para a prestação de contas do ano 2020. 31 de maio de 2021 é o último prazo para a entrega das contas de gerência do ano 2020. E o Tribunal de Contas promoveu uma segunda sessão de esclarecimentos com diversas entidades sujeitas à sua jurisdição através do sistema integrado do Tribunal de Contas. Realizamos o primeiro dia 10 de fevereiro deste ano, que era uma sessão de esclarecimento e capacitação para os 22 municípios do país e a Direção Nacional da Administração Pública. Neste momento, como estamos a aproximar-nos da data final para a entrega das contas de gerência, decidimos alargar, portanto, essa sessão de esclarecimento a todas as entidades jurisdicionadas que devem prestar as contas eletronicamente. Daí que estamos a fazer a sessão de esclarecimento e capacitação a nível de toda a administração pública, não é? Lá vai o tempo em que as contas eram apresentadas em formato papel. Agora, com a utilização das novas tecnologias, há dúvidas a serem esclarecidas. Há muitas dúvidas no preenchimento dos modelos, no envio dos modelos, como preencher, como anexar os modelos. Então, são esses os esclarecimentos que devem ser pedidos para facilitar a remessa dos processos do Tribunal de Contas. Quais são as entidades? As elefânicas e as delegações areneiras, as entidades reguladoras independentes, as missões diplomáticas de Cabo Verde, as delegacias de saúde e as escolas secundárias. Portanto, as empresas públicas, ainda como não estão no sistema, estão excluídas neste momento. O Tribunal de Contas está ainda a analisar as contas de 2014 a 2016. Espera-se que com o novo sistema eletrônico, haja maior rapidez na análise das contas de 2020. Normalmente, tem-se deparado com situações de irregularidades, mas o presidente desta instituição garante que as entidades são responsabilizadas. Os processos entram aqui, vão ser distribuídos para as equipas, as equipas vão fazer a análise, vão fazer o relato, depois do relato vai para o contraditório, depois do contraditório vai-se fazer o anteprojeto, depois vai para o julgamento do juízo. Então, é um percurso um bocadinho longo. Às vezes, há pagamentos de indivíduos, que, portanto, é objeto de reposição. E há situações também de corrupção. Então, enfim, nós tínhamos na ordem de 24% de entidades, a média de 24% das entidades que não prestam as contas. Mas, relativamente a essas entidades, o que nós fazemos? Instauramos sempre o processo de multa e vão ter que, portanto, ser responsabilizadas pela não prestação de contas. Em tempos da pandemia, entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas recebem informação online sobre a prestação de contas de forma eletrónica.